O sargento Nelson da Polícia Militar seguia nessa motocicleta pela avenida Rio Madeira, sentido Rio de Janeiro, quando na rua Caparari, no bairro Lagoa, o motorista desse carro avançou a preferencial, atropelando o motociclista. Com forte impacto, o policial sofreu escoriações leve pelo corpo e foi socorrido pela equipe do SAMU até a UPA Leste. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na Companhia de Trânsito. As imagens são de Osinaldo Anecar e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.